Esse show aqui nós vamos dedicar em tolerância, seja religiosa, seja homossexual, seja o que for, né, sem críticas, vamos viver e esse samba vai pra esse momento, tá certo? A alegria deve ser geral, canta pouco, a liberdade é só no carnaval, canta pouco, você precisa ser feliz, chegou, pra que sofrer, o que chorar? Canta pouco, a alegria deve ser geral, canta pouco, a liberdade é só no carnaval, canta pouco, você precisa ser feliz, chegou, canta pouco, a liberdade é só no carnaval, canta pouco, você precisa ser feliz, chegou, canta pouco, Canta pouco, a liberdade é só no carnaval, canta pouco, você precisa ser feliz, chegou, canta pouco, você acha no carnaval, canta pouco, você precisa ser feliz, céu, canta pouco, você precisa ser feliz, sei, tem críticas, Gods, Deus te abriõe, como é mais Cincinnati? E nossa fila, Maria, traz a ferida para o salvo a vida dele. Salve a nossa miscigenação, a nossa gente, a nossa nação. Salve a nossa miscigenação, a nossa gente, a nossa nação. Se é peça, todo fila vai nascer. Quem contesta, nada que eles decidirão. Esse mar de amor, o céu de luz e a solução. Uma fantasia que acabou, passou, mas cada povo, cada povo, alegre, 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 alegre. Caraca, povo, a liberdade é só no Canadá. Caraca, povo, você precisa ser feliz de novo. Caraca, povo, você precisa ser feliz de novo. Aplausos